Eu te recebo, Isabela, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Isabela, te recebo, Rafael, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música In the morning when I wake And the sun is coming through Or you feel my lungs with sweetness And you feel my head with you Shall I write it in a letter Shall I try to get it down Or you feel my head with paces Of a song I can't get out Can I be close to you Can I be close to you Can I take it down Rafael e Isabela Vieste a esta igreja para que, na presença do assistente e da comunidade cristã, A vossa decisão de contrair matrimônio, seja marcada por Cristo com sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio. Para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Rafael e Isabela Vieste aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Sim Abraçando o matrimônio Pides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim 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 Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim Música 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 Isabel, recebe esta aliança em sinal do meu amor. E da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Isabel, recebe esta aliança em sinal do meu amor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. 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 Amém.